O que esse O está fazendo aqui? Esse O significa orgulho, que é o que você vai despertar na sua família, nos seus amigos e na sua comunidade ao estudar na Uniso. Essa universidade não mede esforços e vai fazer de tudo para você conquistar um mundo que não para de mudar. São mais de 60 cursos de graduação e o melhor, uma universidade com nota máxima no MEC. Agora você já sabe o que a letra O significa, orgulho. Venha e prepare-se para grandes desafios. Vestibular Uniso 2021. O conhecimento forma, você transforma.